Fala galera, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje eu vim equipado aqui porque nós vamos falar de golpe e hoje eu trouxe aqui um taco de beisebol pra dar na cara desses golpistas. É isso aí, na verdade quem me deu isso aqui foi o meu primo, o primo Diogo. Ele que fez o taco de beisebol, ó. Bem legal aqui, eu tô pensando onde eu vou colocar ainda aqui, mas em breve eu vou utilizar. Tô pensando em utilizar mesmo pra dar na cara desses golpistas que só estão aqui pra tentar prejudicar cada vez mais essas pessoas, todos que por algum motivo acabam se descuidando e caindo nesses golpes, tá? Sobre o taco de beisebol, Diogo, obrigado cara, valeu, muito legal. Acho que vai ficar bem legal aqui, eu tô vendo se de repente eu ponho aqui na parede, alguma coisa assim. O que vocês acham? O que eu devo fazer? Devo colocar onde aqui? Depois mandem aqui nos comentários o que vocês acham, onde eu devo colocar esse taco de beisebol aqui. Ou lá atrás talvez, né? Não sei. Eu até coloquei uma luz nova lá atrás, vamos ver se fica legal, né? A princípio foi o primeiro teste que eu tô fazendo aqui pra tentar diferenciar um pouco e tentar deixar cada vez mais legal esses vídeos aqui. Mas vamos ao que interessa. O que eu vou falar hoje? Hoje de novo eu vou falar sobre golpes, sobre fraudes. Um e-mail que eu recebi em nome... Eu não, né? Receberam e caminharam em nome da Bradesco. De novo uma reativação de dispositivo e agora eu consigo entrar no site. Ele simula bastante o site da Bradesco, mas tem... Lógico, se a gente for olhar todos os detalhes, a gente vê que não tem nada a ver. Mas ele tenta te fazer com que você coloque os dados ali sensíveis. Então ele fala ali sobre colocar a agência e conta, depois ele fala pra colocar a senha da sua conta, é isso aí. Então eu vou mostrar passo a passo já já aqui na tela do computador, mas antes disso, deixe o seu like aqui embaixo, é muito importante. Cada vez mais os likes estão crescendo, mas eu quero mais. A gente precisa de mais pra dar mais visibilidade a esses vídeos, pra que cada vez menos pessoas caiam nesse tipo de golpe. Então senta o dedo aqui no like, é rapidinho. Seu like vai ajudar muito pra que esse vídeo seja divulgado. Aproveite e compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes de amigos, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Compartilha, manda aí. Seja chato porque você vai ajudar, assim como os golpes de empréstimos têm ajudado muita gente. Muita gente vem entrado em contato comigo falando, poxa, graças ao teu vídeo eu não caí no golpe. Eu quase paguei o dinheiro lá que eles pedem antecipado e quando eu vi seu vídeo eu vi que tudo não passava de uma fraude. Então compartilhe, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, tá? Inscreva-se aí, clica no sininho, dá essa moral, ajude a crescer o canal pra que eu possa, dessa maneira, cada vez mais me preocupar em produzir mais conteúdos legais e que possam ajudar todo mundo aí do outro lado que tá me assistindo. Mas vamos ao que interessa, eu vou mostrar na tela do computador aqui pra que vocês possam entender. Eu vou explicar passo a passo e vamos lá. Bom, então o e-mail que eu comentei foi esse aqui, ele vem no nome de Bradesco Exclusive, né? Bradesco Exclusive, eu nem conheço, pra ser sincero, esse Exclusive Bradesco, nem sei se isso é verdadeiro ou não. Mas uma coisa que a gente tem que ficar bem atento é que assim, se existir e se por acaso você tiver ou se por acaso você ficou desconfiado, né? Poxa, tem um conta no Bradesco e aí de repente você nem se atentou a isso, é importante que você repare em todos os detalhes. Primeiro que ele fala aqui, né? Sobre, ele vem aqui escrito São Paulo, né? Ok, tudo bem? Que seria a cidade origem. E aí ele fala, prezado cliente, e aí ele coloca o e-mail aqui, o e-mail que você, o seu e-mail, né? O e-mail que você recebeu. Tô deixando ele aqui ofuscado pra não prejudicar aqui quem recebeu esse e-mail. Informamos que o dispositivo de segurança, que o seu dispositivo de segurança encontra-se expirado e por medidas de segurança deve ser reativado. Deste modo, não ocorrendo problema de bloqueio aos canais de autoatendimento. Ou seja, ele fala de um dispositivo de segurança, né? Que é aquele que provavelmente gera o token, né? Pra que a gente possa fazer algum procedimento no banco. Aí caso a reativação não seja realizada, será cobrado um valor de 97 referente ao envio de novo dispositivo. Ou seja, esse negócio de dispositivo de segurança que gerava o token mudou bastante. Porque agora a maioria que eu tenho a conhecimento, pelo menos, é por telefone, né? Por aplicativo. Mas eu não sei se ainda existe. Enfim, pode deixar as pessoas preocupadas. Ou também, eu sei que no Bradesco também tem aquele de cartãozinho, né? Então não sei se pode ser por esse também. Este procedimento é obrigatório, caso o nosso sistema não identifique esse procedimento, sua conta e seu cartão serão bloqueados imediatamente por questão de segurança. E aí aqui ele tenta dar uma cutucada pra que a gente fique preocupado. Fala, poxa, minha conta vai ser bloqueada? Então eu vou fazer. E aqui tem o link, o link, né? Dispositivo de segurança, reative agora. Aí, aqui é importante sempre fazer aquilo que eu sempre faço. Pra dar uma certeza, né? Com certeza você verificar se isso daqui é verdadeiro ou não. Então, ó, botão direito em cima do link. Não clique com o botão esquerdo ainda. Clique com o botão direito. E venha aqui copiar o endereço do link. Eu vou vir aqui no bloco de notas. Tem uns números aqui. Já, já vocês vão entender o que que é. E vou colar, né? Então dou aqui um botão direito e paste. Ó, aí por isso que eu falo tomar cuidado em não clicar no link diretamente. Porque aqui, ó, tá ofuscado também, mas aqui tá o teu e-mail, né? O e-mail que você recebeu. E aí, quando você faz isso, automaticamente, o site que você vai abrir, né? Ele vai gravar esse seu e-mail dizendo, ó, esse e-mail realmente é verdadeiro. Como assim? Imagina que eles criam esse site, né? Que o site é esse endereço aqui, ó, HTTP e tal, até aqui, ó. Né? É o site deles. Eles criam esse site e eles pegam uma... Fazem um envio em massa, tentando adivinhar e-mails. Então eles pegam lá, tem um robozinho, provavelmente, que pega lá um arroba Hotmail da vida, um arroba Outlook, um arroba Gmail, alguma coisa assim, arroba, né? E ele põe um nome qualquer. Então ele gera o nome e sai disparando e-mails, tentando arrumar que pessoas cliquem nesses e-mails. E aí quando você clica naquele botão e o seu e-mail é passado aqui, aí ele tem a certeza de que realmente esse e-mail é válido. E aí ele vai começar a tentar te enviar outros tipos de e-mail também pra tentar fazer você cair nos golpes como esse. Aí uma coisa que eu falo pra se atentar. O endereço do site que eles mandam, ó, não é o endereço oficial da Bradesco, né? O Bradesco aqui, aqui tá escrito pguusa.ru, seria bradesco.com.br, se fosse da Bradesco. Então aí já tem um problema. Beleza, mas vamos pegar esse cara aqui. Eu vou mudar, inclusive, aqui o e-mail, né? Então pra não ter problema, então vou colocar qualquer coisa. Agora vocês estão vendo o e-mail, né? Beleza, agora eu vou pegar esse cara aqui, como se fosse o e-mail original que eles mandaram, porque assim eu não tenho problema de prejudicar quem recebeu esse e-mail. Aquilo que eu falei, de gravarem esse e-mail sabendo que ele é válido. Então vou pegar, vou dar um copiar aqui, um copy, e vou abrir aqui o meu browser, né? Em outro, gosto de abrir no modo anônimo. Vem aqui, colar, né? E dou um enter pra que ele acesse esse site. Beleza, aí nesse momento, provavelmente, o que o site tá fazendo? Ele tá recebendo aqui o e-mail, que eu passei aqui em cima, e tá gravando falando, opa, esse cliente gravou esse cliente lá num banco de dados dele que eles têm acesso, que eles estão guardando, pra tentar aplicar golpes. Beleza, aí abriu aqui um site do banco, teoricamente, né? Com dados aqui já pra acessar agência e conta, tá? Aí o que é aqueles números que eu mostrei? É justamente uma agência e uma conta válida. Na verdade, o conjunto não é válido, mas a agência existe, né? Só que a conta é de uma outra agência, né? Por que eu fiz isso? Porque eu tava testando antes de gravar o vídeo aqui, e eles têm algum tipo de validação que eu não entendi muito bem, também não entrei muito em detalhes, mas eles verificam alguma coisa. Eu não sei se é o Dígito, se tem uma lógica em cima do Dígito, ou se eles têm cadastrados várias contas e várias agências, eu não sei. Eles podem ter se preocupado em fazer isso. Enfim, eu coloquei uma agência que existe do Bradesco e uma conta que existe, mas não é dessa agência, né? Pra não ter problema com ninguém, tá? Então, dou um ok, beleza? Eles estão esperando isso, né? Que você coloque sua agência e sua conta. Eu coloquei tudo de mentira ali. E aí fica nesse processo, dizendo que, ó, tá processando e atualizando... Processando a atualização do seu dispositivo. Aí ele fala, por favor, não interrompa o procedimento, isso pode causar bloqueio da sua conta. Ou seja, eles estão ali, né, tentando te iludibriar pra dizer, olha, realmente tá acontecendo alguma coisa, realmente eu tô desbloqueando, né? Realmente eu tô aí fazendo um processo que vai te ajudar. Aí, ó, ele cai nesse site aqui, né? Boa tarde... Para continuar... Boa tarde? É, já é boa tarde. Para continuar com acesso em fórmula abaixo, para iniciar seu acesso em fórmula a senha de quatro dígitos. E aí eu vou colocar uma senha qualquer, ó. Vou colocar sete, três, dois, seis. Quatro dígitos. Avançar. E ele entrar de novo nesse processamento aí, nesse pseudo-processamento, na verdade, tudo mentira, né? E ele vai ficar demorando um tempo aí de novo, e depois ele vai mostrar outra telinha. Aí depois desse tempo todo, ele dá essa mensagem aí de que foi atualizado com sucesso. Só que a gente acabou de passar vários dados para que esses golpistas possam utilizar informações aí bem confidenciais, informações bem sensíveis que a gente entregou de bandeja para que eles possam fazer o que eles quiserem. Bom, então, como vocês viram, é isso. Temos que tomar cuidado, temos que ficar atentos a todos os detalhes, porque num pequeno descuido a gente acaba caindo e acaba sendo prejudicado, e os farsantes, os golpistas, eles vão pegar os nossos dados e fazer o que eles bem entender. Tá bom? Então, tome cuidado, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com todas as suas redes sociais, mande lá nos grupos de famílias, porque muita gente cai nesse tipo de golpe, e muita gente é prejudicada, e acaba tendo uma grande dor de cabeça por conta disso. Então, não custa nada, pega o link e compartilha lá nos seus grupos, nas suas redes sociais, porque com certeza a gente vai atingir as pessoas que precisam ser atingidas. Não esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, comente aqui embaixo o que você quiser, que eu vou tentar te responder, e entre em contato comigo também nas minhas redes sociais, tá passando aqui embaixo, mas também tem lá na descrição, e sempre lá na descrição eu sempre deixo indicações de treinamentos, que podem ser interessantes para o seu crescimento profissional. O nosso vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, um grande abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho